Bom dia para vocês. O pastor Marcelo tinha pedido então para eu fazer um depoimento via vídeo da situação aqui atual no Japão. Então eu queria em primeiro lugar agradecer o sustento de vocês em oração, porque acredito que a maioria tem acompanhado até pelos noticiários aí do Brasil sobre como a crise tem afetado especialmente os estrangeiros, os brasileiros que estão aqui. E de fato em alguns lugares, para algumas famílias, a situação tem sido bem grave, tem alguns realmente que tem passado por muitas necessidades, né? Inclusive aqui na igreja, nos nossos trabalhos, nós temos levantado ofertas em alimentos, porque temos visto mesmo famílias realmente com necessidades, né? Passando por dificuldades por causa dessa situação do desemprego. Tanto aqui como em outras regiões, conversando com outros pastores, a gente realmente tem visto que o número de desempregados é muito grande. Na nossa igreja, especialmente aqui em Etizen, Taquefo, nós chegamos a ter quase 85% dos membros sem trabalho. Graças a Deus, assim, nós temos orado e nós temos visto aos poucos alguns irmãos sendo recolocados, né? Então hoje talvez quase 70% ainda está desempregado, mas alguns retomaram seus trabalhos. E há alguns sinais, assim, de que ao entrarmos no novo ano fiscal, existe uma possibilidade, então, de haver novas contratações. Essa tem sido a nossa oração, para que Deus abençoe a empresa Murata, né? Que é a empresa da cidade que emprega mais, que tem empregado mais brasileiros, estrangeiros, e que através de uma melhora, talvez, na situação dos contratos da empresa, haja uma recolocação maior, então, das pessoas que estão paradas. A maioria das pessoas estão, hoje, assim, se mantendo por causa do seguro-desemprego. Então, a maioria está já há um bom tempo aqui, nessa cidade. Alguns têm seguro-desemprego para seis meses, mas a maioria, talvez, hoje, tem recursos para três meses, que, para muitos, já devem findar no próximo mês de abril ou maio. Então, a expectativa, na maioria aqui, é que as coisas melhorem ao entrarmos, então, no novo ano fiscal, em abril. Normalmente, essa época de fevereiro e março, realmente, é uma época já de baixa temporada nas contratações. Mas, com a crise, então, realmente, houve um agravamento, né, e nós vimos, realmente, muita pouca gente ficando ainda nessa empresa. Uma grande maioria, talvez, 80%, 90%, perdeu o seu trabalho aqui nessa cidade. Por conta disso, tem sido, realmente, difícil, né, para a maioria, mas temos procurado ver, assim, as oportunidades que surgem dessas situações. Então, temos tido muito mais tempo, assim, de comunhão, de podermos treiná-los, aperfeiçoá-los, né, para que possam fazer a obra do Senhor. Especialmente, de conduzir as pessoas para o nosso Senhor Jesus. E nós temos isto, né, muitas bênçãos nesse sentido, pois, porque, é, pessoas têm se achegado. É, uma boa parte, realmente, porque estão passando por dificuldades, né, casais que estão passando por problemas de relacionamento, é, pais que têm problemas com seus filhos. Então, essa situação realmente de crise financeira também tem pesado, né, e por causa dessas questões, Muitos estão procurando, é, algo que dê uma nova esperança, né, de novo de forças para eles, e, graças a Deus, é, alguns têm se achegado, e, tem algumas pessoas que têm realmente feito uma decisão, é, por Jesus, e, nesse sentido, a gente ficar muito contente, né, porque, é, tem sido essa oportunidade de a gente poder, tá, falando, né, do amor, né, do amor, e, da esperança, e da força que Jesus pode nos dar para a nossa vida. E, nesse sentido, eu creio que é muito importante aquilo que tem sido discutido entre as igrejas ninguês para, é, um apoio às pessoas que estão retornando. Existe uma estimativa que 50, 70 mil, talvez, até, brasileiros retornem ao Brasil, e essa é uma grande oportunidade que as igrejas brasileiras, niquês especialmente, elas têm de poder, ou dar continuidade para a vida de fé, que muitos, é, começaram aqui no Japão, ou, então, para, também, conduzir, aqueles que nunca ouviram falar, não tiveram a oportunidade de conhecer Jesus aqui, que eles possam ter essa oportunidade aí no Brasil, com algum tipo de assistência, de apoio, que vocês podem dar para essas famílias que estão retornando. Uma grande necessidade que eu vejo é, talvez, de apoiar os filhos, né, dos recassegues. Alguns saíram daqui, praticamente, só falando japonês, e vão ter muita dificuldade para se adaptar, é, o sistema educacional brasileiro, né. É, outra, essa questão de trabalho, também, dos seus, dos pais, então, acho que teria aí, muitas oportunidades, também, para as igrejas estarem apoiando essas famílias que estão retornando ao Brasil. É, é, o nosso trabalho em Tiba, a situação já é um pouco mais diferente, graças a Deus, a maioria lá, é, continua trabalhando, é, apesar de que alguns, né, estão trabalhando, mas com muito pouco, é, tempo, né, de trabalho. Então, por exemplo, de, cinco dias, é, trabalham dois dias, né, com poucas horas extras, então, a renda, da grande maioria, caiu muito, né, então, essa é uma preocupação nossa, também, tem sido motivo de oração, eu peço que os irmãos orem em relação a essa questão, é, financeira, também, né, é, eu e Itaíco, nós temos orado em relação a essa questão, Itaíco tem procurado o trabalho, até, para poder ajudar, também, no nosso sustento, e, existe uma possibilidade, agora, né, nessa terça-feira, ela vai fazer uma entrevista, é, uma associação internacional, aqui da cidade, estava procurando por pessoas que pudessem ajudá-los nas atividades, de intercâmbio, então, pessoas que pudessem falar japonês e português, então, ela está se candidatando, e, o currículo dela foi aceito, a entrevista vai ser nessa terça-feira, agora, então, nós estamos orando para que Deus abra esta porta, porque vai ser uma oportunidade dela servir, é, a comunidade brasileira, aqui, ter contato com os japoneses, e, com certeza, ajudar, também, no nosso sustento. Então, orem por essa questão, também. É, acho que o mais é orar, também, pelos irmãos lá de Tihara, o Kelson, o Fabiano e o Jaqueline, que têm se prontificado, também, né, a apoiar o trabalho, então, eles que estão, realmente, cuidando dos irmãos, se dispondo, né, a servir ao Senhor, nas pregações, na direção, na condução do trabalho, então, peço oração em favor deles, do Léo, também, que tem ajudado muito no trabalho com jovens, adolescentes, então, peço oração pelos irmãos de Tiba, né, Jaqueline, também, né, de Saitama, eles também têm dado o seu melhor, e a gente tem visto que, realmente, Deus, também, tem conduzido pessoas novas para estarem no nosso meio, então, nós vemos, é, que Deus, Ele, mesmo no meio dessa situação toda, Ele tem nos dado esse privilégio de poder servir, e são oportunidades de a gente crescer, também, na nossa fé, e eu agradeço, realmente, eu, assim, a preocupação, o apoio que muitos têm tido em relação ao nosso trabalho aqui no Japão, então, oro para que Deus dê sabedoria para os irmãos estarem, é, também, realmente, pensando como podem aproveitar, é, ao máximo, né, essas oportunidades que vão surgir por conta dessa situação, tanto aí no Brasil, como aqui, né, então, quero agradecer e, realmente, é, pedir para que os irmãos continuem intercedendo pelas nossas vidas, nossa família e nosso ministério, também, Deus abençoe, um abraço.